E aí, pessoal! Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de morar sozinha. Bem, não é bem sozinha, né? Eu tô morando com o Bruno, já tem mais ou menos um ano. E por que eu não fiz esse vídeo antes? Porque eu queria esperar pelo menos um ano que eu tivesse aqui em São Paulo pra poder contar pra vocês a minha experiência. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, então eu estou a quase 600 quilômetros da minha cidade, mais ou menos 550, 570, por aí. E eu vim pra cá pra casar. Não nem pra casar, né? Porque a gente não é casar. Tanto que a minha mãe fica botina de raiva de eu falar que ele é meu namorado, não meu marido. Mas eu vim pra cá pra gente morar junto. Na época, eu estava saindo do meu antigo emprego e, assim, juntei a fome com a vontade de comer, né? Eu já queria me mudar pra cá há um tempo. E como eu estava saindo do emprego, eu vim pra cá. Bom, quais foram as minhas primeiras experiências? A gente, assim, a gente já estava planejando morar junto já tinha um tempo. Só que isso aconteceu muito rápido. Quando a minha... Ia ter uma demissão em massa no meu emprego, porque eles estavam mudando o projeto lá e tal. E eu pedi pra ser mais nada embora, porque eu já vi ali uma oportunidade de vir embora pra cá. E, assim, isso tudo demorou, acho que, três meses. Três, quatro meses. Que a gente foi amadurecendo essa ideia. Nesse tempo, a gente foi meio louca. A gente não comprou quase nada. A gente não comprou móveis. A gente não juntou dinheiro. A gente não fez nada. As coisas, assim, que a gente foi juntando, era uma coisinha ali, outro aqui que eu comprava. E eu fiz um chá de panela, então ganhei bastante coisa da minha família. Minha mãe também foi fazendo meu enxoval meio que nas coxas, né? Rápido, correndo. Ela comprou, tipo, lençol, comprou edredom, comprou toalha. Basicamente, todo meu enxoval, quem fez foi minha mãe. Falar pra vocês, assim, que eu comprei um jogo de toalha, eu não comprei nada. Quem comprou... Minha mãe tava mais empolgada do que eu. Porque ela comprou muito mais coisas do que eu. E eu vim, aí eu vim, né? Minha mãe veio comigo. Ela nunca tinha vindo pra São Paulo, ela veio comigo pra conhecer o lugar que eu ia morar. Ela ficou aqui mais ou menos um mês comigo. Gente, quando ela foi embora... Pensa no meu menino que chorou. Eu já saí da rodoviária chorando. Ela entrou no ônibus e eu já tava chorando. Eu chorei da rodoviária, no caminho até em casa. Chorei a noite inteira, chorei o outro dia, o dia inteiro. Eu fiquei praticamente uma semana chorando todos os dias. Chorava quase o dia inteiro. Chegou um ponto que o Bruno falou pra mim, assim, eu não aguento mais, eu vou te levar embora. Gente, você vai embora na sua casa, porque não tá. Eu não consegui aceitar a ideia de que eu estava morando longe da minha mãe. Meu problema maior foi estar longe da minha mãe, do meu cachorro, porque eu não pude trazer o Mandraka ainda. Já tem um ano que eu tô aqui, eu não pude trazer ele ainda, porque ele é doentinho. Então, assim, é complicado trazer ele pra cá. Eu não sei se ele aguenta uma viagem de avião de lá pra cá, apesar de ser 50 minutos só. Mas, transportar cachorro de avião é muito sofrido, porque você tem que chegar com, acho, duas horas de antecedência. O cachorro não pode comer nada, não pode tomar água, e fica lá no meio da bagagem, porque ele é grande, ele é um cachorro grande. Se ele fosse um cachorro pequenininho, dava pra trazer ele num voo comigo, mas não dá, porque ele é grande. Então, assim, é difícil. Eu fico pensando nessas pessoas que fazem viagem internacional com cachorro, com cachorro de porte grande. Então, é muito complicado trazer ele pra cá. E pra eu pagar uma pessoa pra trazer ele de carro, o mais barato que eu achei foi quase 2 mil reais. Tipo assim, um cânion especializado que vai lá buscar ele e traz pra mim. E, no momento, eu não tenho esse dinheiro pra trazer ele pra cá. Então, eu preferi deixar ele com a minha mãe, lá na minha casa, né? Porque a minha mãe cuida dele melhor que eu, ela trata ele que nem um bebezinho, ela faz comida do jeito que ele gosta, ela leva ele pra passear todo dia, ele dorme dentro de casa. Então, assim, eu preferi deixar ele lá com a minha mãe por enquanto, até eu poder trazer ele, do que fazer ele passar por uma viagem tão longa assim e tão cansativa, né? Mas, tem outra questão também. Eu ainda não sei se eu vou ficar aqui. Se eu realmente vou morar aqui. Nós ainda não sabemos se a gente realmente vai ficar morando aqui em São Paulo. Então, se já tá sendo tão difícil pra trazer ele assim, imagina pra voltar pra trás com ele, com o cachorro desse porco, porque ele é um chão-chão. Então, ele é um cachorro grande, pesado, gordo. É muito difícil de transportar. E, então, uma das... dos problemas é eu longe da minha mãe e longe do mandraque. Seria os primeiros problemas que começaram a surgir. Eu tenho saudade, gente, até da minha cama. Eu tenho saudade de tudo. Eu tenho saudade do cachorro, eu tenho saudade da minha mãe, eu tenho saudade de ter da minha cama. Outra coisa também, que assim foi e ainda é um grande problema na minha vida, é o ser dono de casa. Por enquanto, eu não estou trabalhando aqui. Eu só estou em casa. aliás, não estou trabalhando fora, eu trabalho com o YouTube. Isso aqui, gente, vocês acham que não, mas não trabalho. Eu trabalho com o YouTube. Então, os afazeres de casa, eu e o Bruno, a gente divide. Ele faz uma parte, eu faço uma parte. Mas, como ele trabalha fora, não é todos os dias. A única coisa que ele faz todos os dias comigo é lavar a louça enquanto eu faço a comida. Então, assim, não é tudo que ele faz todos os dias. Mas, como eu estou todos os dias em casa, tem coisa que eu faço todo o dia. E eu não sou acostumada a ser dono de casa. Tanto que, quando eu cheguei aqui, eu não sabia lavar roupa. Eu nunca tinha lavado uma meia na minha vida. E eu estava sem máquina. Porque, como eu disse, nós não compramos nada antes de vir pra cá. A máquina, quem deu, a máquina de lavar roupa, quem deu pra mim foi a minha mãe de presente de casamento. E demorou um tempo pra chegar, demorou um pouco pra chegar. Então, nos primeiros meses, eu tive que lavar roupa na mão. Gente, que sacrifício. Eu não sabia lavar roupa. Pensa. Uma pessoa que nunca lavou uma toalha lavando roupa na mão. Eu nunca gostei tanto de ganhar uma coisa de casa. Quando a minha máquina chegou, foi o melhor presente que eu poderia ganhar na vida. Até hoje, eu não sei lavar roupa. mas eu soco lá dentro, ponho sabão, ponho amaciante, sai limpo, tá pronto. Do jeito que sai, eu coloco no lavar, tá ótimo. Fazer comida não foi tanto problema assim, porque eu cozinho desde os meus oito, nove anos. Sempre gostei muito de cozinhar e eu aprendi a cozinhar cedo, porque minha mãe saía pra trabalhar, eu ficava em casa sozinha e eu tinha que me virar pra comer. Apesar de que ela sempre deixava a comida pronta, mas, no fato sobre mim, eu odeio comida esquentada. Então, eu aprendi a fazer comida porque eu não gosto de comida esquentada, então, esse aí não é o problema. Mas, por ser dono de casa, ou cuidar de uma casa, até hoje, tem um ano que eu tô aqui, até hoje, eu não sei cuidar de uma casa que nem minha mãe cuida. Porque, assim, eu vivia uma realidade totalmente diferente do que eu vivo hoje. Lá em casa, eu só vi que se eu chegasse do serviço 10 horas da noite, a comida ia estar pronta, meu quarto ia estar fumado, ia estar todo no lugar. Aqui, não, se eu e o Bruno chegam 10 horas da noite em casa, é a gente que tem que fazer, a gente tem que ir fazer comida, dar uma jeiteta na casa, então, a gente tem que fazer. Incluindo isso na questão do servi-dona de casa, e no caso do Bruno de servi-dona de casa, as responsabilidades, e assim, eu digo responsabilidades financeiras, né, porque, na minha casa, como eu disse, era a minha mãe que cuidava de tudo. então, eu trabalhava pra mim, o meu salário era todo meu. Ela nunca precisou que eu ajudasse em nada dentro de casa. Então, eu não tinha que me preocupar em pagar uma conta de luz, eu não tinha que me preocupar em pagar uma conta de água, e aqui, não, aqui, tipo assim, a gente paga, agora mesmo, já tem outra coisa vencendo, já tem que pagar de novo, entendeu? e assim, isso aí é uma coisa que assusta muito a gente, a gente que não tá acostumada com esse tipo de coisa, esse tipo de responsabilidade meio que assusta, porque a gente não tem noção, sinceramente. Eu não tinha noção do quão, do quão, do quão complicado é dos valores, eu não tinha muita noção dos valores, não. Apesar de que, lá na minha casa, eu sempre pegava um talão de água, abria, um talão de luz, abria, via o valor, mas assim, eu pensava que os gastos que a gente teria seriam muito mais vastos do que tem na minha casa, até porque a casa da minha mãe tem um monte de coisa a mais do que aqui, e sempre tudo ligado na tomada, e sempre um monte de gente em casa, e aqui, não, aqui é eu e o Bruno, mas mesmo assim, os gastos são super altos. Algo que tem me incomodado muito é a falta de grana, porque eu não estou trabalhando como eu trabalhava lá em Verlândia, eu trabalho só com YouTube, e por enquanto, pelo menos, o YouTube não me gera grana, e assim, isso é muito complicado, porque eu sou acostumada desde sempre ter o meu dinheiro, eu estou com 26, ai, estou com 26 anos, eu fiz aniversário essa semana, que triste, mas, eu estou com 26 anos agora, eu trabalho desde os 21, 22, comecei a trabalhar velho, gente, por aí, eu trabalho desde os 14, eu comecei a trabalhar velho, eu comecei a trabalhar velho, 20 e poucos anos, mas assim, eu me acostumei a ter o meu dinheiro, eu me acostumei a não precisar pedir nada para os outros, e essa fase agora, de eu ter que depender de outra pessoa, para ter dinheiro, é muito difícil para mim, muito complicada, eu não gosto disso, eu gosto de ter, eu gosto, a minha mãe me ensinou, a ser totalmente independente, a ser uma mulher independente, e não precisar de outra pessoa, para nada, então, isso me incomoda muito, e para finalizar, vamos comentar, sobre a convivência, com um ser estranho, morar na mesma casa que você, também é uma coisa, muito complicada, porque, eu sou uma pessoa difícil, de ser lidar, de conviver, quem me conhece, quem convive comigo, sabe disso, olha lá o outro falando, porra é mesmo, amor? Eu sou difícil? Eu sou difícil? Ah não, nega, só que não, não, a pessoa estranha era você, não era o Bia, mas, voltando ao assunto, eu sou uma pessoa muito difícil, e, apesar de, quando eu vim morar aqui, eu e o Bruno já tinha, acho que três anos, três ou quatro anos, de relacionamento, a gente nunca teve, uma convivência assim, mais do que um mês, porque, ele morava, ele sempre morou aqui, e eu sempre moro em Irlandia, o máximo que a gente ficava, o máximo de tempo, que a gente ficava junto, era quando, ele ou eu, estávamos de férias, de serviço, e a gente passava as férias juntos, mas assim, o máximo, o máximo de tempo, foi um mês, então, a gente não estava acostumado, se eu convivesse um com o outro, e eu sou complicada, tem dias, que eu não quero, que olhe na minha cara, eu sou dessas, eu sou tipo isso, tem dias, que eu não quero, olhar na cara de ninguém, tem dias, que eu não quero, conversar, tem dias, que eu não quero, sair do quarto, e isso foi muito difícil, até a gente conseguir, e eu não sei pra ele, pra mim, eu estou falando de mim, mas assim, até eu conseguir, me acostumar, que teria outra pessoa comigo, basicamente, 24 horas, que não seria minha mãe, porque a minha mãe, me conhece muito bem, ela sabe que, quando eu não estou, pra papo, eu simplesmente, não estou pra papo, e o Bruno é diferente, o Bruno é aquele tipo de pessoa, que quando você não está pra papo, ele estaria, ou, o que que você tem, ou, 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 então, isso foi, muito complicado, e ainda é, porque assim, gente, tem muito pouco tempo, que a gente está morando junto, tem só um ano, e, três meses, eu acho, é, três meses, três ou quatro meses, fez um ano em abril, então, a gente ainda não se conhece, 100%, né, apesar de já ter um tempo bom, de namorantes, eu acho que assim, a gente convive, a vida inteira, com uma pessoa, e não conhece ela, mas, esse fato aí, da confiança, ainda é complicado, porque eu, eu não tanto por ele, por mim mesmo, eu sou difícil, então, era isso que eu queria falar, um pouquinho com vocês, sobre, eu estar morando sozinha, e se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no canal, e me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui, tchau, 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 Obrigado.